Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff seguiu esta manhã para a cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Ela vai participar da inauguração da Ferrovia Norte-Sul, trecho que liga a cidade de Anápolis a Palmas, no Tocantins. Às 10h50 desta manhã, Dilma Rousseff retorna à Brasília com chegada prevista para as 11h20. Ontem à noite, a presidenta esteve em Goiânia, capital de Goiás, para participar do 86º Encontro Nacional da Indústria da Construção. Dilma Rousseff anunciou aos empresários do setor o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida 3. Até o dia 29 de maio, agora, nós lancemos o Minha Casa Minha Vida 3. E a ponderação, quando perguntarem por que nós estamos lançando agora, é porque é fundamental para que os empresários tenham cálculo econômico para fazer as suas previsões do que podem e o que vão e o que é possível investir nesse horizonte que se estende pelos próximos quatro anos. Eu acredito que o Minha Casa Minha Vida é, de fato, um grande programa. Acredito e tenho visto a expressão das pessoas ao terem acesso à casa própria. E acho que nós temos de levar em consideração um fator muito importante. É fato que o Brasil elevou para as classes médias 48 milhões de brasileiros e brasileiras. É fato que nós tiramos da pobreza 36 milhões de pessoas. É fato também que essas pessoas, elas não são, não eram só excluídas da renda, elas eram excluídas da riqueza. Ora, qual é a maior riqueza? Qual é o maior capital de alguém? Em média, no mundo, 60% da riqueza se compõe de todos os equipamentos de construção civil, em especial as residências. Para as pessoas, a riqueza se expressa fundamentalmente na sua casa própria. E nesta tarde, a presidenta Dilma Rousseff participa aqui no Palácio do Planalto do Fórum Nacional da Indústria. Carolina Rocha, direto do Planalto. E aí 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 Obrigado.